Olá amigos das redes sociais, vocês sabem que eu estou com a meta pessoal de ao longo do meu mandato visitar os 92 municípios do estado. Hoje eu tenho a grata satisfação de estar aqui conhecendo mais um. Agora faltam só cinco. Já estive em todos os outros. Estou em frente à prefeitura de Coatiz, um município aqui próximo a Resende, Porto Real, Itatiaia, nessa região beirando, aqui margeando a rodovia Presidente Dutra. Um belo município. Estou aqui em frente ao prédio administrativo, você pode conhecer o prédio administrativo da prefeitura. E é uma alegria conhecer mais um, mais um município do meu estado. Agora vamos lá, só faltam cinco e você acompanha comigo o conhecimento em todos os municípios, as realidades, as necessidades de verdade de cada um dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Um abraço a todos! Um abraço a todos!